Estamos de volta com o Viva Saúde, hoje falando sobre a saúde ocular das crianças. Quem está conversando com a gente é o oftalmologista Henrique Guerra. No bloco passado a gente falou sobre como a visão se desenvolve, alguns problemas que podem surgir durante a infância. Agora a gente volta a falar aqui sobre doenças oftalmológicas nas crianças. O glaucoma é uma delas. De que forma ela se apresenta e como é que pode ser percebida pelos pais, principalmente? O glaucoma é uma das alterações que a gente pode diagnosticar no teste do olho. A criança pode nascer com o que a gente chama de glaucoma infantil, que se apresenta com o olho lacrimejando, o olho com a coloração esbranquiçada e a criança com dificuldade e com a claridade. Ela não aceita a claridade de forma alguma. Então, quando a criança apresenta esse quadro, a gente faz os exames, confirma o diagnóstico de glaucoma e aí tem que partir para a cirurgia para controlar a pressão do olho da criança. Então, só a caso cirúrgico sempre? Para a criança é cirúrgico. Certo. E quando há a suspeita de estrabismo? Estrabismo é o olho desviado, né? O olho em um ou os dois ficam tortos. Então, até os seis meses é comum a criança ter um pouco de desvio. Você falou que é comum ter esse desvio. Passado desse tempo? Passado desse tempo, se persistir, aí sim tem que ter tratamento. O tratamento, na maioria dos casos, é feito com óculos e, em alguns casos, tampão. E esse tratamento, ele efetivamente consegue alinhar os olhos da criança e consegue controlar. Em alguns casos, a gente tem que partir também para a cirurgia. Mas, mais de 90% dos casos, só o óculos e o tampão já resolve o problema do desvio do olho da criança. A gente falou aqui de computador, de celular e a nossa repórter, Alana Beltrão, é uma mãe que não descuida. Todas nós mães, a gente não pode descuidar, a gente tem que sempre estar acompanhando e vendo e tentando identificar quando acontece ou se vai acontecer essa necessidade de usar óculos. E ela levou o filho dela, João Vitor, a uma consulta, a um oftalmologista e a gente acompanhou como é que foi. Foi bastante interessante, viu? Os nossos olhos são as mais belas e complexas estruturas existentes no nosso corpo. Nós temos cinco sentidos, todos eles são importantes, mas a visão é que domina a nossa vida. Quatro quintos de todas as informações que chegam ao nosso cérebro nos vêm através dos olhos. Vamos ver se dá para acompanhar a consulta, João Vitor, para ver como é que está a saúde dos olhos do meu pequeno. Vamos lá. Ok, vamos tentar ler as letrinhas, certo, João Vitor? Vamos lá. Vamos colocar o rostinho aqui, primeiro o olho direito, depois o olho esquerdo, o olho esquerdo tampado, certo? Se eu fizer assim, melhora ou piorou? Se eu fizer assim, melhora ou piora? Piora. Voltei, assim ou assim? Achei tão ruim. Tá ruim. Esse aqui é melhorzinho ainda, não é isso? Lê lá de novo, só para eu ver. A, P, E, O, H. Ok. Uma boa notícia, não precisa de óculos. Olhe lá para cima, lá para o teto. Ok. Isso aqui é um exame importante porque a gente examina tanto o segmento externo, certo? Para ver se está tudo bem. Desde simples conjuntivites, como catarata. Aí olha a anatomia do olho, não é isso? É, olha a anatomia externa do olho. E através deste, aqui, deste, desta lentezinha aqui, a gente consegue avaliar o fundo do olho, tá? E que o olho é a janela da alma mesmo, né? Que através dela a gente consegue ver os vasos sanguíneos, estão tudo normais. E, inclusive, diagnóstico a doença como hipertensão arterial também, tudo. Glaucoma. Olhando aqui nessa direção só. Incomoda um pouquinho a luz, sim. Incomoda muito, sim. Só para cá, não olhe para a luz, não. Só para esse lado. Perfeito, perfeito. Olhe para cá, para esse lado. Rapidinho. Ok. Nele, também, está tudo em ordem. Não tem suspeito igual. Não vai precisar de óculos também. Não vai precisar. Dá para continuar o acompanhamento como qualquer pessoa que deve ser anualmente, dia em ano. É importante vir, porque se algo aparecer, a gente está ali, pelo menos de perto, fazendo aquele check-up rotineiro, né? Então, cuidar da janela da alma, da nossa, dos pequenos principalmente, né? Exatamente. Você que nos acompanha, cuide dos olhos para enxergar a vida como ela é. Bonita. Viva a saúde. Juliana, com você. E o João Vitor saiu inquieto de dentro do consultório médico, viu? Ele ficou um pouco aperreado, até algumas crianças têm essa vontade de usar óculos, porque algumas acham interessante, outras não. Até mentem para os pais, né? Ah, eu estou precisando de usar óculos, eu não estou enxergando direito, papai. Acontece isso, né? É muito comum acontecer isso. Crianças, principalmente de 7 a 10 anos, quererem usar óculos porque algum colega usa ou coisa parecida. Geralmente, essas crianças tentam também nos enganar aqui no consultório, afirmando. Sério? Afirmando que não estão enxergando. Quando a gente põe para ver as letrinhas, elas dizem que não conseguem enxergar, mas a gente consegue detectar isso facilmente no momento da consulta. E a gente sempre orienta, porque geralmente a gente passa óculos para essas crianças e elas usam aí 15, 20, 30 dias e param de usar porque não tem a necessidade. Deixa de ser novo, deixa de ser moda, então elas largam esses óculos em casa porque não há necessidade. Mas, geralmente elas se queixam para a mãe que estão sentindo dor de cabeça. E sempre é bom confirmar se precisa ou não de óculos. A maioria não vai precisar, mas de qualquer forma sempre vale a pena fazer a avaliação para saber se ela está querendo usar porque viu uma coleguinha usando ou se precisa de fato usar óculos. Agora, existe um grau mínimo para que seja necessário usar o óculos? Às vezes 0,5, um grau, ele pode, a criança pode corrigir esse problema por ela mesma? Não existe, assim, grau mínimo. A graduação dos óculos é de 0,25. 0,25, 0,50, 0,75. Se a criança ou qualquer pessoa tivesse tendo dor de cabeça ou dificuldade para enxergar, a gente pode usar os óculos. Agora, o que me perguntam frequentemente é se o óculos vai fazer o grau baixar ou não. Isso não tem relação com o uso do óculos. O grau vai aumentar, vai evoluir, independente do uso do óculos. Às vezes, tem pacientes que têm miopia e essa miopia vai aumentando até os 18, 20 anos de idade, e eles sempre ficam chateados, dizendo que sempre aumentam. Mas é da evolução natural da miopia aumentar. O óculos vai fazer com que o paciente enxergue melhor, mas não tem o poder de diminuir o grau ou a falta do uso do óculos não vai baixar o grau. O uso da lente de contato, de lente de contato, é indicado em alguma situação para crianças? Tem algumas indicações específicas em crianças mais novas, quando há uma diferença muito grande de grau de um olho para o outro. Tem crianças que não tem grau nenhum no olho e no outro tem 4, 5, 6 graus. Então, às vezes, essa criança se beneficia bastante do uso da lente de contato no olho que tem grau, porque o óculos não cabe essa diferença de 4, 5 graus de um olho para o outro. Em crianças que têm grau parecido, mais ou menos, nos dois olhos, essas crianças podem usar lente a partir de 14, 15 anos, devido aos cuidados que são necessários em quem usa lente de contato. Tem que ter a higiene correta, tem que tirar e colocar todos os dias. Então, às vezes, uma criança mais nova, com 11, 12 anos, não tem essa maturidade, nem essa responsabilidade de fazer o uso correto das lentes de contato. O que pode afetar a saúde ocular das crianças? Exposição ao sol, o uso de um óculos não adequado, daqueles óculos de sol não adequados. O que pode afetar? A gente já falou do computador também, da luminosidade. O que mais pode afetar a saúde ocular das crianças? O uso de óculos de sol que não proteja de radiações UVA e UVB pode prejudicar, porque quando a gente põe um óculos de sol, naturalmente, a pupila se dilata um pouco, aumenta a incidência de radiação que entra, caso essa radiação não seja bloqueada pelos óculos de sol. Então, o óculos de sol só pode ser usado se for um óculos que tenha proteção contra a radiação UVA e UVB, para proteger que entre em excesso essas radiações. Isso é independente da faixa etária, tanto na criança quanto no adulto. Esses óculos de camelo, que não tem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de cuidado, são totalmente proscritos. Ninguém prescreve e não devem ser usados. Tem que ser banido mesmo. Tem que ser banido. Isso pode comprometer bastante a saúde. Principalmente, essas radiações são associadas a cataratas precoces e pterídeo. Pterídeo é aquela carnosidade que algumas pessoas têm no olho e ela é formada principalmente através da exposição excessiva a radiações. Então, prescrito o óculos, voltando aqui, você foi ao oftalmologista, foi prescrito o óculos, a necessidade de utilização do óculos. De quanto em quanto tempo é necessário esse retorno ao médico? O retorno é feito a cada ano. A gente faz, a cada ano, a gente faz o exame completo, avalia todas as estruturas do olho, a córnea, a retina, o leigo óptico, mede a qualidade visual da criança, mede o quanto ela está enxergando e verifica se há necessidade ou não de trocar os óculos. Nem sempre vai trocar os óculos. Às vezes, o grau permanece o mesmo. Mas é bom sempre estar repetindo a cada ano para fazer uma avaliação completa do olho. Bom, a gente conversou um pouquinho sobre a saúde ocular das crianças. Quem conversou com a gente foi o oftalmologista Eduardo Henrique Guerra. Obrigada pela sua presença aqui no Viva Saúde. Eu que agradeço a oportunidade. E deixo um recado para os pais, para as mães. O que eu posso deixar de recado para os pais é que é bom sempre escutar as queixas das crianças. Se eles se referirem à dor de cabeça, dificuldade para enxergar, traga as suas crianças para serem examinadas. É muito importante dar o diagnóstico cedo de algumas alterações para que não haja um comprometimento irreversível da visão devido a criança não ter sido examinada. Então, sempre traga as suas crianças, sempre escuta as queixas dela e faça a revisão da sua criança. Bem, esse é meu último Viva Saúde. Hoje estive substituindo a nossa amiga Márcia Cabral, que esteve fora para tratar de um problema de saúde. Agora já está totalmente recuperada. Que bom que ela está de volta. E eu entrego o passo, o programa que é dela. Você vai encontrá-la no próximo programa. E eu me despeço de você. Foi bom demais. A gente viajou, tratou de vários temas, se divertiu. Enfim, você pode continuar comigo na TV Assembleia, de segunda a sexta, no jornal Assembleia Notícias. As notícias da cidade e também do Poder Legislativo. Você confere comigo. Então, um beijo bem grande. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho